Que solinho mais cabuloso é esse, não houver sensação? Tá aquele jeitão? Oh, 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 banzane, pão, pô, pô Eita, moesta Calma aí, Magmo, calma aí, Magnoel Quem quer rei aqui, Magnoel? HD Gameplay Ela me falou que quer rei Depois falou que quer bebida Novinha, doidada, porra Eu não entendo essa menina Ela me falou que quer rei Depois falou que quer bebida Novinha, doidada, porra Eu não entendo essa menina Ela me falou que quer rei Bebida, cabala, papica Na brisa, na brisa Eu falei bebê Então toma uma balinha Que hoje tem de ser Que tá cheio de novinha Ela me falou que quer rei Bebida, cabala, papica Na brisa, na brisa Eu falei bebê Então toma uma balinha Que hoje tem de ser Que tá cheio de novinha Trai um balde aí cheio de raça Ou de ruaca Com o saldo que falo depois Daí, por favor Eu tô com uma seta boboando Que aí, viu? Peraí Passando em cor E a moresta Meu amigo Cadê aquele filme de papaconha Que eu filmo aqui no estúdio Aqui, hein? Ela me falou que quer... Ei Ela me falou que quer bebida Novinha, doidada, corre Ela me falou que quer rei Bebida, cabala, papica Na brisa, na brisa Eu falei bebê Então toma uma balinha Que hoje tem de ser Que tá cheio de novinha Ela me falou que quer rei Bebida, cabala, papica Na brisa, na brisa Eu falei bebê Então toma uma balinha Que hoje tem de ser Que tá cheio de novinha Atenção, paredão Pega o controle Aumenta no talo Que isso é bonito Gato HD Camiflase Não tem daquinha do caraca Dentro do street Pé pra só tamper E eu pisar no número de pachorra E deu caraca Deu caraca E bota de velho Você não me sica É?